Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você não me conhece, tá chegando agora, eu me chamo Alice e eu convido você a participar, se inscrever, ativar o sininho se você gostar aqui do canal. Hoje aqui nesse vídeo vocês estão vendo aqui a Páscoa, né? Já está chegando e também foi ativado aí no canal a área de membros, tá? Está novinho, fresquinho aí para vocês, vai ter vídeos exclusivos para quem for membro do canal. Se informe direitinho se você quiser participar, tá bom? É R$4,99 por mês, assim você pode cancelar no momento que você quiser, não quiser mais participar, é só você cancelar, você vê lá tudo direitinho que o YouTube vai explicar direitinho para vocês lá na página, tá bom? Lá na página do canal. Deixa aqui mostrar para vocês, saiu lá na área de membros, essa coelhinha aqui, ótima para você fazer porta bombom. Olha gente, que coisa mais fofa, tem o passo a passo com molde lá para vocês, tá? Para vocês arrasarem aí, vender bastante e com baixo custo. Vocês vão amar aqui fazer essa coelhinha, gente. Olha que gracinha que fica. Mas hoje nesse vídeo, a gente vai chegar aqui nessa guirlanda linda, bem country, olha só, gente, que linda, né? Muito fácil de fazer, cheia de detalhes, olha, muito rica em detalhes, né? Fácil, você só precisa saber aí, gente, casear e alinhavar. Sobre casear e alinhavar, você vai fazer tudinho isso daqui com o passo a passo, tá? Não deixei o passo a passo muito cansativo para vocês, porque eu sei que vocês não gostam de vídeos longos, né? Vocês assistem mais os vídeos curtos. Então, eu deixei o passo a passo mais rapidinho, tá bom? Mas vocês vão ver que facinho que é e eu também vou deixar o molde gratuito para vocês embaixo aqui do vídeo, gente. Façam, vendam, presenteem aí as suas amigas. Ó, esse daqui vai para minha amiga lá de presente para ela. Olha só que linda! E eu vou ensinar aí vocês, tá? Então, é isso, gente. Vamos lá para o passo a passo rapidinho? Bom, para nós começar a nossa guirlanda, eu peguei aqui um círculo, gente, de 30 cm, fiz o risco em volta. Aqui no meio, eu utilizei um prato para fazer aqui o buraco. Vocês estão vendo? Como o meu papelão, ele não é tão firme, eu acabei pegando duas vezes, cortando igual. Agora, o que que a gente faz? Vamos passar a cola quente tudo aqui e colar assim. Agora, você vai escolher o seu feltro da cor da sua preferência duas vezes, ó. Coloquei aqui, coloquei a minha base e risquei, gente, dentro e fora com uma sobra. Alfinetei, todo aqui em volta. Agora, eu vou cortar. Agora, eu vou cortar o molde. Com tudo cortado, agora, eu vou casear todo esse círculo aqui de volta, gente, tudo na mão. Agora, a gente vai colocar o papelão assim, gente, ó, e vestir. Agora, aqui, é só a gente ir puxando e caseando também, gente. Agora, tudo em volta. Bom, já com tudo caseado, gente, olha, ficou bem legal aqui a nossa base. Agora, vocês vão ter o molde na descrição aí do vídeo. Na casinha, gente, aqui, a minha dica é, na cor que você escolheu o seu telhadinho, aqui também estou utilizando o feltro no telhado e pra casinha. Foi a cor que eu escolhi aqui pra casear o coração. Primeiro, você começa caseando o coração. Depois, você começa aqui por um dos cantinhos aqui de baixo, caseando a casinha, tá? Agora, aqui, eu deixei o espaço que eu vou encher aqui essa casinha e vou fechar. Aqui, pra fazer a casinha, eu utilizei o ponto caseado. Pra fazer o telhadinho, eu usei o ponto de alinhavo, tá? E agora, aqui, também, eu deixei aqui no cantinho pra encher esse telhadinho. Bom, ficou assim, gente. Olha só, que bonitinha essa casinha. Agora, é só passar cola quente aqui em cima e vir aqui e colar, tá? E aí, a gente vai reservar. Bom, gente, dando continuidade aqui do nosso enfeite de porta, olha, eu colei aqui a casinha nessa altura aqui. E aqui, pessoal, olha só, a gente vai fazer a cerquinha. A cerquinha tem o molde aí, ó. Vocês vão ter o molde, tá? Vocês vão cortar no feltro duas vezes. E aqui dentro, vocês vão colocar um palitinho de sorvete, tá? Então, nós vamos precisar de quatro, cinco, seis palitinhos. Aqui, ó, um palitinho vai colado na beirada aqui da casinha, pra dar suporte na casinha. Já colei aqui as partes de baixo, ó, aqui por trás. E deixei esse daqui pra gente colar aqui junto. Enquanto a minha cola quente está esquentando, você também vai ter o molde dos corações. São cinco corações, todos alinhavados e cheios. Aqui, ó, estou passando cordãozinho neles, vocês estão vendo, ó, e colocando bolinhas. Que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai colar aqui e pendurar. Bom, pessoal, já com todos os corações já feitos, ó, tudo calculado aqui direitinho. Olha, vocês veem que tem até sobra aqui de cordãozinho. Eu vou passar aqui, ó, uma gotinha de cola quente. Com o próprio bico da cola quente, eu vou prender aqui o cordãozinho, tá? Que a gente vai vir colando umas folhinhas pra tampar isso aqui. Aqui a gente vai só, só prender um pouquinho, tá? Não vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer, gente, essas flores aqui lindinhas, ó. Vou ensinar aqui pra vocês. Aí, no molde, vai ter o círculo da menor e da maior. Nós vamos cortar o círculo, olha só, assim. Aqui a gente vai ter cinco pétalas, que a gente vai estar dobrando assim. E eu vou alinhavar, desse jeito. E aí 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 Gente, vocês viram que a gente vai estar dobrando. Que fácil Que fácil que é fazer esse enfeite? Já tá tudo coladinho aqui. Agora, já com o passarinho pronto também, que é todo caseado. É só você encher ele e colocar a perolinha. O biquinho, gente, é só um triangulozinho da mesma cor do passarinho. Olha que facinho. Aqui com a cola quente. Aqui com a cola quente, passo uma gotinha e cola assim, ó, a asinha, desse jeitinho. Aí, eu vou colar aqui. Agora, eu vou explicar aqui a plaquinha pra vocês, como que vocês vão fazer. Cortei três vezes no feltro, pra ficar mais grossinho. E só alinhavei, tá? Em volta. Quando você fizer o seu molde, você risca aqui primeiro o que você quer que escreve aqui. Depois, você vem aqui com uma caneta bem fininha e passa pra cá, escrevendo aqui. E agora, eu vim bordando com a própria linha de costura. Eu dobrei ela quatro vezes pra ficar assim, grossinha. Olha que facinho. Aí, você já tem a sua plaquinha aí, ó. Agora, é só colar. Agora, aqui atrás, você vai medir aqui, ó, aonde vai ser o meio pra você pendurar. Olha que fácil também. Você vai colar uma tirinha, assim, de feltro. Ó, colo aqui uma pontinha na outra. Assim. Agora, eu cortei aqui um coraçãozinho. Gente, isso aqui você pode fazer a olho, tá? Que não tem problema. Ó, passa a cola aqui. E agora, é só passar a cola aqui e você posicionar o meio. E agora, é só você colar botãozinho, gente, pra decorar, tá? Onde você quiser. Pode colocar aqui no lacinho. Pode pegar florzinhas também e colocar aqui assim, que vai ficar bem bonito, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau! E aí E aí E aí E aí